Janela do Céu Deus vai trazendo os seus, Deus vai arrebanhando aqueles que tem a destinação, a predestinação de estarem no Senhor E tem coisas que nós não podemos explicar naturalmente, não temos uma razão Mas o Senhor é que vai proporcionando, o Senhor vai falando com as pessoas, o Senhor vai tocando Vai mostrando que a pessoa precisa sair daquela vida Então Deus já vai preparando as pessoas para receberem o Senhor Jesus nas suas vidas Isso é maravilhoso Eu gostaria de perguntar sobre algum material que te auxiliou muito nessa fase de crescimento espiritual Que já tinha aceitado o Senhor, ido ao batismo Mas tem todo aquele processo de aprender coisas totalmente novas Não sabia que tinha rei, não sabia que tinha Jesus, não sabia que tinha corpo de Cristo Qual foi o material, qual foi alguma mensagem que trouxe bastante luz para ti nesse sentido? Foi tudo um conjunto Hoje eu entendo que todo material tem essa unção e para o momento certo Então o material hoje não dá mais para viver sem o material Então o material entrou como realmente o que faltava naquele tempo vago Fora do culto, fora dos grupos Mas assim, tenho buscado hoje assim, a buscar sempre conforme está vindo a direção do ministério apostólico Aquilo que ele vem trazendo Mas o material que me libertou mais mesmo assim foi os louvores Os louvores porque eu tinha que ocupar a minha mente no início Com tudo aquilo no início, estou falando do início Agora, claro, hoje assim, mas no início foi os louvores Porque eu louvava e chorava junto A palavra entrava e tinha louvores que quando era louvado Eu sentia, eu conseguia entender que Jesus sofria Sofreu para poder me dar a salvação E aquilo, eu via que eram libertações que eu tinha quando eu chorava Então os louvores rompeu muito dentro de mim Muito, muito, muito Depois em seguida das pregações, né E claro, hoje, né Então eu também Precisava muita cura interior, né Renovando a mente E claro, o primeiro assim que foi assim Para quebrar mesmo foi o servo com servo Que falava do perdão Onde então assim, me deram aquele material assim Hoje assim, nem lembro assim Quem me deu Você que caiu na minha mão Você dê perdão e apostila servo com servo E eu entendi que então Aquela parte não ia ter como pular Então ali é do início Então para começar foi o servo com servo Você dê perdão Que me deram assim Eu olhava perdão, mas não entendi o porquê Aí eu entendi, né Que a gente tem que perdoar, pedir perdão E desde o início até hoje a gente está nessa, né A gente sempre está pedindo perdão e perdoando Então foi o servo com servo Foi o CD Perdão no início Então fica a dica aí, né Livro Senhor, Servo com Servo CD Perdão E além de receber todo esse conhecimento também Praticar, né Aquilo que o Senhor tem falado Que o Senhor traz através desse material Que com certeza ele é muito libertador, né E eu gostaria de perguntar a respeito dos grupos familiares Como você se sentia indo nos grupos familiares O que é que você via, assim Se sentia apacentado Porque logo que nós chegamos na casa do Senhor E até nesse sentido que o irmão compartilhou Os irmãos nos acolhem, né Porque sabe que a gente está em perturbação Que a gente precisa se libertar E os irmãos nos acolhem E tem convite para ir para grupo Tem culto, tem tudo Como foi para ti Essa convivência, assim, com os irmãos Diferente, né Da convivência de antes Com pessoas ímpias É muito forte Eu sentia, assim, muita rejeição dentro de mim, né Não, assim, dos irmãos Mas dentro de mim Por ser uma novidade Ser pessoas que já estavam buscando Cristo E tu sente que ali tem uma coisa diferente E dentro de mim ainda tinha muita coisa para fazer Mas muita perseverança, né Dos irmãos comigo E da minha parte também teve que haver perseverança Porque tinha dias que eu ia trabalhar Eu saía de Vuti, trabalhava no Vamborgo E só tinha grupo familiar em instância em Novo Hamburgo Então, se eu voltasse para Vuti Não tinha como eu participar dos grupos Então, eu não voltava Eu ficava para poder participar dos grupos Porque eu sabia que se eu voltasse Eu não ia ter com quem compartilhar Ia ter só aqueles antigos, né Para poder buscar Então, eu ficava E ficava perseverando Às vezes ia na casa de algum irmão Eu não entendia muita coisa Eu não entendia o que estava acontecendo Eu só entendia que dentro de mim estava mudando Estava mudando Então, era essa a minha perseverança Que dentro de mim estava mudando Aí, com o passar do tempo Eu via os compartilhados irmãos Que também estavam Na mesma busca Eles testemunhavam o que o Senhor tinha feito Então, aquilo me encorajava Quando eles davam testemunho Quando eles ficavam expostos Que estavam errando E Deus tinha iluminado Eu disse Mas, então é isso mesmo Não quer dizer que os irmãos que estão aqui Estão prontos Bem, pelo contrário Eles também estão buscando ser curados Eu tinha os meus Estrinhos deles E eu começava a entender isso No início eu analisava um pouco Eu não entendia quase nada O que ia acontecer Mas quando eu comecei a entender Eu entendia que isso ali era uma família E todos se ajudavam Aí eu entendia Por que que me buscavam Por que que ligavam pra mim Pediam como eu estava Se eu tinha algum compromisso E era muito legal Porque eles nunca invadiam Eles nunca diziam Que eu tinha aqui Que eu não podia faltar Não, sempre era eu Que tinha que escolher E isso foi o que eu achei Muito, muito bom Assim, muito, muito legal Na igreja do Senhor Jesus É uma imposição, né É obrigado, não é por força Não é por força, não É, porque realmente É o livre-arbítrio Que sempre, né É colocado E aí, então Eu senti a dizer Não, essa é a igreja Assim que realmente Eu fui chamado E eu tive muitas libertações Assim, né Em grupos familiares Em cultos, assim Libertações Mas eu volto a dizer Eu chorava muito Chorava bastante Às vezes É hoje, assim Eu também choro Mas muito no início Muito, muito choro Em casa Ajoelhado, né Agradecendo, assim Eu lembro, assim Que nas noites Eu teve Porque os meus colegas Muitos se convertiam, sabe Porque eu vou ter que buscar Esse povo pro Senhor, né Minhas mulher, minha história Todas se batizaram, sabe E daí, então Uma vez eu voltando Na casa de um irmão Que ele também tinha aceitado Que nós vivíamos Nas noites Nas baladas Voltando, assim No sábado da noite Meia-noite, vamos dizer assim De madurada E eu voltando com a Bíblia Na rua, assim Diz, meu Deus O que está acontecendo comigo, cara E eu chorava, assim Eu olhava pro céu Eu vi as estrelas Disse, mas o que está acontecendo comigo Olha só Eu com uma Bíblia aqui Voltando à casa dele Falando do Senhor E eu comecei a glorificar, né Por onde ele tinha me tirado E o que ele estava me dando E foi tudo muito rápido Muito, muito rápido Por isso que eu digo, assim Que se Hover uma entrega Quanto mais rápido Essa entrega acontecer Mais rápido o Senhor faz Então hoje Vai fazer dois anos, assim E o Senhor me deu Tudo Muito mais Hoje eu tenho a paz Hoje eu sei que eu tenho Um propósito aqui, né Que é de ajudar o Senhor A estabelecer o reino E levar, né A boa nova E o Senhor mudou tudo Tudo, ele mudou tudo Assim, vejo pessoas Que começaram comigo Ficaram, não perseveraram Às vezes, assim Eu fico sabendo Que estão com grandes dificuldades, né Hoje a minha maior dificuldade É lutar contra o meu ego Contra o meu orgulho Mas naturalmente, assim Tá tudo perfeito, né Eu vejo, assim Que Deus encaixou tudo Tudo muito rápido Logo foi rompendo Na questão de Dízimo, oferta Eu falei assim Mas eu servia a Satanás A vida toda Eu dava tudo pra ele E assim Eu tava ali Vou dar pro Senhor Eu pensava, né Vou dar pra ele Então, assim Esse espírito da vareza também Logo, né Ele pedia graça pro Senhor Pra ele combater Muito tremendo Posso dar um testemunho? Teve uma vez na igreja Na igreja Na igreja de Estância Velha Onde comecei a congregar Que fui muito auxiliado Pelos irmãos lá Pelo presbítero de lá Me auxiliou muito Continua me auxiliando E aí, então Um dia assim Eu pensei Eu vou dizimar Eu olhei e tinha 15 reais Eu disse Bah, Senhor Se eu tivesse mais Se eu tivesse mais Eu dava mais Eu tenho só 15 E aí Peguei pra ter os 15 Irmã Eu fui Eu e esse outro irmão Que me auxiliou muito No início Fomos os últimos A sair da igreja Eu dou um passo Fora da igreja Enquanto 20 reais Nos chamam Eu pensei Olha aí, né O Senhor já tá Devolvendo Até com 5 a mais, né E aí pouco me veio Mas eu falei Se eu tivesse mais Eu ia dar mais Mas eu voltei E voltei os 20 de novo Voltei E voltei os 20 Então assim Eu vi assim Que aquilo ali Eu era movido, sabe Muita fé Muita perseverança No que a gente aprende, né Pedindo graça Sempre pro Senhor Pra poder E aquilo foi rompendo E hoje eu entendo assim Através da palavra apostólica Que Pra te crescer espiritualmente Tu tem que Desimar e ofertar muito Porque tu não rompe Que tu não desimar e não ofertar Não rompe espiritualmente Tu não vai crescer em vida Se tu não Não procurar ser liberto Desse espírito da vareza Onde prende A expansão da verdade Onde impede Do reino crescer Dentro e fora Dentro de nós Que é o que a gente procura Que o reino seja estabelecido E fora Pra palavra Poder ir A todos os lugares Que o Senhor já tem escolhido Teve alguém Que Te viu na rua Ou ficou sabendo Da tua história Que chegou pra ti E disse Mas o que que houve O que tá acontecendo Que tu mudou Teve alguém assim Que pelo teu testemunho Pela tua vida Já chegou assim Espantado Mas tá diferente O que que aconteceu É muito legal isso Porque o mundo que eu vivia Era tanta treva Tanta treva Que hoje Se eu tento buscar Um contato com eles Só se Deus Preparar muito Esse lugar mesmo Porque hoje Entendo que talvez Se não for a vontade de Deus Eu nem posso ir Justamente porque Eu sei que eles Estão dentro de mim ainda Então hoje A transformação Fica entre Mais a minha família mesmo Tanto porque Eu logo saí também Na cidade de Vuti Deus logo me moveu Então As pessoas que eu vivia Durante muitos anos Que eram sempre os mesmos Hoje eles estão Na mesma vida Só que eu já tenho Orado pro Senhor Pra ver se é de ir E ainda não chegou Esse momento de ir Eu tenho encontrado Alguns assim Dependendo de lugar Teve irmãos assim Que realmente Eles viram a mudança Porque nós Se encontravamos Nas mesmas praças Fazia as mesmas coisas Teve irmãos Que congregaram Junto na igreja do Senhor Jesus Por um tempo Quatro, cinco, seis Meses E vendo a transformação Mas por algum motivo Não estão mais conosco hoje Então teve sim Teve claro Só que aqueles Que sabiam De todo aquele segredo Que não era segredo Eles ainda Não tivem esse contato Assim Já tentei por algumas vezes Mas acho que ainda O Senhor não moveu O coração deles Então a gente não pode Forçar muito Aos poucos Então é maravilhoso Toda essa obra Que o Senhor faz Que Deus vai ajustando Toda a nossa vida Espiritual Vai curando Dentro Vai também trazendo Toda a questão Ajustando A questão financeira Que agora tem que Aprender a dizimar Tem que aprender A ofertar E também o Senhor Restaurou a parte Conjugal Gostaria que o irmão Também compartilhasse Para glorificar O nome do Senhor Amém Pois como eu tinha falado O Senhor me deu tudo De volta Me deu a parte Que não tinha Mas o restante Me deu tudo Ele já me deu Uma esposa Que já caminhava Com o Senhor Que já tinha Muitas experiências Com o Senhor Eu nunca imaginava O que o Senhor Estava por fazer Tanto assim Que foi tudo Movido por fé Realmente assim Eu tive essa experiência Do Senhor me mostrar A minha esposa Teve que mostrar também Uns três, quatro vezes Porque era alguém Que eu não queria Eu ainda achava Que o Senhor Podia restaurar Aquilo que eu tinha Pelo fato Que o Senhor Pode Às vezes tinha os irmãos Que compartilhavam Que o Senhor O Senhor pode restaurar E de fato Teve uns momentos Que teve Uma aproximação Do fato de Ela também se batizou Tudo Mas não era do Senhor Mas o Senhor Queria trazer Uma novidade mesmo Ele me deixou claro Que ele tinha Uma novidade Ele queria Me dar uma nova vida Em Cristo mesmo Então o Senhor Mostrou a minha esposa Hoje E aí Só que Eu lembro assim Que no início Da minha conversão Eu dizia assim Eu não quero mais A minha vontade Que faça a tua vontade Porque eu escutava isso E eu achava que Isso eu tinha que orar E de fato Era que eu tinha que orar Só que eu orava E não sabia Como ia acontecer isso E quando o Senhor Começou a mover Essas coisas E eu disse Realmente Então se é A vontade do Senhor Que eu também Já tinha escutado Que a vontade do Senhor É perfeita Então se é essa A vontade do Senhor Não tem como dar errado E aí então Se encaminhou Então para esse meu Casamento no Senhor Que hoje assim Eu tenho assim Como Depois do meu batismo A melhor coisa Que podia ter acontecido Na minha vida Depois do meu batismo E hoje A gente caminha junto Para tentar Pegar a nossa coroa Também assim Muito abençoado Nosso casamento Assim Deus Ele faz todos os dias Ele sempre está mostrando Nossos erros E a gente junto Procura Um fortalecer o outro Para iluminar A gente tem liberdade Assim de dizer Um ao outro O que está acontecendo Que o Senhor está mostrando Tanto da minha parte Como da parte dela E aí E glória a Deus Que o Senhor já me deu Uma esposa Que já estava Com uma boa bagagem No Senhor Que já tem muitas experiências Que está Me edificando muito Me edificou muito No início E hoje continua Me edificando Eu sempre procuro Assim Foi isso que acelerou Muito assim O meu processo Eu pensava Eu não posso Deixar ela parar espiritualmente Tipo assim Não posso empacar A vida dela espiritualmente Eu estou aqui Para poder ajudar ela a crescer Eu quero pegar esse barco Eu quero pegar Então assim Eu deixei muito o Senhor Conduzir Muito assim No início Eu achava tudo muito louco Uma negação muito forte Mas não precisa tanto Porque eu achava Que eu ia Todos os dias nos grupos Achava que estava bom Mas o Senhor queria mais O Senhor queria que eu saísse E falasse às pessoas E eu disse Não é Não pode ser tanto Mas aí Pois eu orava Assim O Senhor não mostrava Não é isso mesmo Então sempre buscando Mais e mais E ela sempre era de frente Tipo assim Ela falava Do Senhor para todos E às vezes eu escolhia Alguém para falar Daí eu começava a aprender Essas coisas Na parte do evangelismo Que não tem que escolher Aqueles que o Senhor Bota na frente E pronto Então ela me puxou muito Até pelo temperamento Era um temperamento Mais parado E ela tinha um temperamento Que ia embora Então ela me usou Para puxar Eu entendi que é o Senhor Então hoje assim A gente está procurando Marchar junto Assim Então o meu casamento Foi a segunda melhor coisa Que aconteceu na minha vida Assim em Cristo Jesus Que o Senhor Me deu essa esposa Já com uma boa bagagem No Senhor Com bastante conhecimento Da igreja Dos irmãos Com Cristo Com bastante experiências E ela sempre procurou Passar para mim Tudo aquilo Que ela já tinha aprendido E eu sempre procurei Isso realmente Então se foi uma experiência Que ela teve E deu certo E ela cresceu Nessa experiência Com certeza Eu vou ter que passar Por isso Para crescer também E isso é muito legal Os testemunhos Hoje na igreja A gente tem coisas Que a gente não precisa passar Tem tribulações Tem momentos Que a gente pode Não passar Através de um testemunho Que alguém compartilha Então se eu estou nessa Vou ter que correr Para fazer Para não passar E é isso que é Na igreja do Senhor Jesus A gente pode Acrescer espiritualmente Muito rápido A gente tem até um provérbio Não sei se o irmão sabe Que diz assim Que o inteligente Ele aprende Com os seus próprios erros Mas o sábio Ele aprende Com o erro dos outros Então através Desse testemunho também Através do programa Janela do céu E de todas as oportunidades Que nós temos Nós podemos aprender Vendo os irmãos Testemunhando Coisas que passaram Que a gente pode aprender Sem precisar Passar por experiências Tão dolorosas Muitas vezes Ela até vem Essa tribulação Ela vem Mas Se tu te inclinar E lembrar de alguém Que passou por aquilo Ela logo cessa E o Senhor pode trazer outra E cada vez que ela vai trazer outra Tu pode crescer mais rápido Então foi assim Que aconteceu E que possa vir acontecendo Que está sempre acompanhando A TV Eu logo entendi A TV Menorá A Rádio Menorá A Expansão da Verdade De toda a Vento do Sul Logo entendi Que ali estava Todo o crescimento Toda a expansão De tudo aquilo Que eu entendi Que o Senhor usa A boca do apóstolo Que Ele é o Escolhido de Deus Uma das primeiras coisas Que os irmãos Que estão chegando Também na vida Da igreja Entender Reconhecer isso Que também Ele já Muita coisa Já fica para trás Tu entender Que Ele é o Escolhido de Deus Nessa era E que só sai da boca Dele O que o Senhor quer Então não olhar Ele como homem Mas ver Que o Senhor Estava dizendo A boca dele Então quem entender Isso também Muita coisa Já fica E é assim que é Que eu vejo Assim que eu procurei Então você falou Muito rápido Muito rápido Então é isso aí Nós estamos No final Do nosso programa Agradeço A presença do irmão De estar aqui Compartilhando E que o Senhor Avance ainda muito mais Tudo aquilo Que o Senhor Tem em plano Para a tua vida Para a vida da Magali Para que possam Frutificar para o Senhor Amém Então nós ficamos Por aqui Irmãos Que você possa Acompanhar Toda a programação Da TV Menorá Possa estar Cada vez mais Buscando ao Senhor Porque sabemos Que só Ele Pode mudar A nossa vida Mas que também Ele quer nos usar Para que nós venhamos Dar muitos frutos Amém Então que Deus te abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu 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 Obrigado.